Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! 27 integrantes, Mão, Lávinha Almeida, Marisas, Maria Eduarda e Rayane Rodrigues, Cartel, Camille Pereira e Ígla Vitória. Acredite em si mesmo e você será imparável. Cada dia é uma nova oportunidade para brasileir. Se você pode sonhar, pode realizar. Funhaus, em julgamento! Funhaus, em julgamento! Funhaus, em julgamento, 총 10 metros da gehörtária, Marisas, Maria Eduarda e으로oo, Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL